Celulares tem códigos, tem travas, e o que acontece é que muitos casais falam o seguinte, mas você não pode ficar mexendo no meu celular, porque isso é o que? Invasão de privacidade, eu tenho minha individualidade. Meu amigo, minha amiga, deixa eu te avisar um negócio aqui. Se você quer de fato privacidade, fique solteiro. Se você está num relacionamento amoroso, é informações abertas, 100% do tempo. Acorda pra vida. Uma visão clara de relacionamento épico, se tornar a pessoa que você quer encontrar. Entender os padrões que te levaram para os últimos relacionamentos, os padrões que te conectam nos últimos relacionamentos. Qual era o meu? Escolher a pessoa mais problemática e me relacionar com ela. Qual é o seu? Escolher o homem mais impossível, que não vai te dar atenção? Escolher a mulher que vai se parecer com a sua mãe, porque você quer continuar com alguém te cobrando o tempo todo, feito que sua mãe te cobrava? As pessoas escolhem baseadas nisso. Você quer escolher alguém que é igual ao seu pai, que fica te criticando o tempo todo? Analise os seus padrões. Quebra esses padrões, quebra esses padrões definindo o que você realmente quer na sua visão de relacionamento épico. Escolher sempre baseando nos valores pessoais. Gente, o que vai manter eu e a Karina juntos, para sempre, são os nossos valores. É o que a gente valoriza. E as pessoas ficam com essa história de que opostos se atraem. Isso não existe. Você tem que escolher alguém baseado nos valores. Os valores precisam ser alinhados. Prioridades, valores, isso é importante. Tem casais que não se alinham em relação a isso. Para você ter uma ideia, tem casais que não sabem quanto um e o outro ganham. Como é que esse casal vai ter um planejamento de futuro? Eu acho bizarro. A pessoa ganha um valor, ela nem sabe quanto o marido ganha, a esposa ganha. E o que é pior, tem gente que mente para o parceiro sobre quanto ganha. Tem pessoas que ganham 10 mil e falam para o parceiro que ganham 5. Porque esses outros 5 mil, essa pessoa fica juntando para planejar a fuga dela. Vocês precisam saber quanto vocês ganham. Um casal precisa ter um planejamento estratégico. Qual é a visão de vocês? A minha visão é da Karina. É não ter uma casa própria pelos próximos vários anos. O nosso valor, como a gente lida com o dinheiro, é completamente alinhado. Eu não tomo nenhuma decisão com o dinheiro sem falar com a Karina antes. Ela tem que validar. Isso é alinhamento. Eu vou comprar alguma coisa, eu pergunto se eu posso. Ela vai comprar alguma coisa, eu pergunto se ela pode. Até determinado valor, não é para tudo. Mas a gente tem que decidir, a gente tem que ter esse alinhamento. Um casal precisa saber quanto o outro ganha. Um casal precisa saber como anda a conta bancária do outro. Porque é em conjunto. Não tem que existir esse tipo de separação. É em conjunto. Precisa acontecer essas decisões para que o casal, financeiramente, crie prosperidade. Crie abundância. Se você está em um relacionamento, você tem que abrir tudo. Conta bancária, finanças, tudo. Você está dividindo a cama com essa pessoa. Você está dividindo a vida com essa pessoa. Você está dividindo a alma com essa pessoa. Abra isso. A gente tem que ir para ela. Você está dividindo a vida com essa pessoa. A gente tem que ir para ela. E você está dividindo a vida com essa pessoa. A gente tem que ir.